Não tenho as infos, nem vou ficar sem o Raio de Terror. Oi, Meg. Tudo bem com você, Meg? Ah! 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 Gancho, gancho, gancho. Cadê os ganchos? Cadê os ganchos? Eu ia ser main legion lugar. Que desculpa! Gancho, gancho. Fiqueu bem. Tchau! Vocês não irão escapar de mim Eu vou derrubar todos Eu vou macetar todos Se eu fosse main killer Você é main legion, mano Você é a melhor legion do universo, tá ligado? Ah, vem pro meu lado, mano Qual foi? Não foi nada, velho Eu achei que não ia acertar essa aí não, velho Eu acho que não ia acertar essa aí, velho Eu acho que não ia acertar essa aí, velho Eu acho que não ia acertar essa aí, velho Eu acho que não ia acertar essa aí, velho Eu acho que não ia acertar essa aí, velho E aí eu aposto que não vai ser 4k e o cara vai e o cara vira o farplay de NERSE Mano Ai, velho, eu só jogo de NERSE pra ficar brincando Se eu tiver a oportunidade de fazer slug, eu vou fazer, velho Todas as vezes Nem que eu perca o jogo Caralho, cadê os moleque, velho? Que isso, o cara quitou, mano Não quita, mano, senão você vai pro YouTube, velho, né? Se você quita, você vai pro YouTube, mano Você vira conteúdo, tá ligado? Beleza, mano Mapa de filho da puta Caralho, esse mapa é muito grande Oh, aqui eu não posso errar um Mano Serrar um blink aqui Eu tô fudido, velho Tô com uma dor de recarga Posso errar blink, não Tô ligado que tem um cara ali no meu totem, velho Vou no totem, velho Tem um cara lá que eu sei Mencinha, né? Tá, isso aí é pressão Vamos pra nós, mano Nossa, quase pegou Eu bati de meme, tá ligado? Cadê ele, velho? Eu bati de meme e pegou Tá, aqui o Slug é garantido, velho Caralho, mano Os caras tá porra Tem um genho atrás do outro aí Eu vou botar os dois no basement Não tô nem aí, velho Não sei que alguém cure a Meg Mas eu acho que eu chego lá o tempo Ah, esse cara entregou o pacote, velho É isso Ai, ela tem lit, velho Ai, mano Não pegou Pô, que triste, velho Como que não pegou, velho? Acabou E aí, Corot, tudo bem, mano? Como você tá, irmão? Killer doente, meu Deus Cara, eu vou te falar a real, velho A gente, tipo Vocês tem que aprender a Avaliar a partida, tá ligado? Isso aqui não foi pelo fato da Nurse ser forte Isso aqui foi pelo fato deles entregarem o jogo Tá, isso aqui não foi a Nurse que fez essa partida acontecer Foram eles que forçaram essa situação Por fazerem merda no jogo, tá ligado? E essa dica que eu dou pra vocês, mano É o que vai fazer vocês melhorarem no jogo Tá ligado? Não é você ficar Lupando, lupando, treinando o loop Não É você ter visão de jogo, tá ligado? É você ter visão do que tá acontecendo, cara Aqui não foi a Nurse Aqui não foi falta, tipo Ah, a Nurse é muito forte, não Aqui foi os Surf's que Forçaram essa situação aí E perderam o jogo sozinhos Entendeu? Ficaram no lugar errado Na hora errada Forçaram o meu Slug Foi culpa deles, velho É, foi culpa deles 100% culpa deles Nada aqui foi, tipo, da Nurse, tá ligado? Só acertei os Blink Só isso Mas, tipo Não faz Esse tipo de E aí, Jefferson, tudo bem? Esse tipo de situação Você tem que saber avaliar Porque isso vai te fazer melhorar muito no jogo, velho Você vai conseguir avaliar os seus erros Os erros do seu time, tá ligado? Os seus acertos, etc E aí, porra E aí, porra E aí 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 Obrigado.